A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, se reuniu nesta quinta-feira e tomou uma decisão, adiar os desfiles do Carnaval do Grupo Especial do próximo ano. A decisão foi unânime. O presidente da Liga, Jorge Castanheira, disse que o evento não pode ser realizado em fevereiro, já que as escolas de samba não terão tempo nem recursos financeiros para se prepararem para o desfile para esse mês. Ainda não há uma data para o desfile. As escolas afirmam ser impossível marcar uma data definitiva sem saber quando a população será vacinada contra a covid-19. Devido às regras de distanciamento social, os trabalhos nos barracões das escolas no Rio de Janeiro ainda não tiveram início. O Carnaval no Rio é famoso no mundo inteiro. O Brasil é o segundo país no mundo em número de óbitos por causa da pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos. O Brasil é o segundo país no mundo em número de óbitos por causa da pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos.